Mãinha, pescamos tanto, tanto, pegamos nem um peixe. Ei, peixe? Peixe. Daquele salgado? É. Esse peixe é muito gostoso. Mãe, quem deu pra senhora? Eu sei da senhora. Sabia. Calma, Eric. Cru mesmo, mas tá gostoso. Cru? Não, Eric, calma, deixa aqui, ela vai assar ainda. Eu tô com muita fome. Calma. Macaxeira, hoje vai ser boa demais a comida, viu? Macaxeira com peixe, minha mãe. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Ô, mãe, se a senhora se sentir muito cansada, me chama pra eu te ajudar, tá bom? Tá, tá certo. A senhora é uma guerreira, viu? Não tinha nada hoje pra nós, né? Tinha nada. Vou separar nossos peixes. Tava carente da mamãe hoje. É. Ó, mãe, eu quero agradecer a senhora por tudo, viu? Tava sempre lutando. Mas um dia, vou dar uma vida melhor a senhora. Né, Geisa? Com certeza, lógico. É porque, infelizmente, aqui, né? Não tem emprego. Tem emprego que tem na roça do povo, paga bem pouquinho. É. E hoje... Tô esquecido não, viu? Hoje é seu aniversário. É. Feliz aniversário, mãe, viu? Tá bom. Pensei que você ia esquecer, né? Eu dei logo cedo o feliz aniversário pra ela. Eu queria pegar um peixe bem grandão, daquele que eu vi lá naquele brejo. E fazer um... Tipo um bolo, mas... Tá bom. É. A gente comemora com uma caixa de peixe, né? Tá vendo aquela lua ali? Tô. Eu queria muito. Poder pegar aquela lua e dar pra senhora. Mas não posso. Tá certo, meu filho. Né? É. Mas se eu pudesse, pegar e dava pra senhora. Eu daria melhor, daria o mundo. Ó, mas aquelas estrelas lá. Tô vendo, meu filho. Brilha igual a senhora. É verdade. Viu? Tá. Gente, eu tive uma ideia. Ó, meu, vai preparando o café daí. Que a gente vai ali. Vem cá, gente. Tá certo. Você pensa que eu não vi, né? Uhum. Fazer o quê? Uma hora dessa aqui? Aqui tem vigia. Os cachorros. Tá lá, tem os cachorros. Vamos logo. Olha. Escuta. Não tem aquela mulher? Que vem aquele carro branco grande. Que traz os vigilantes aqui da fazenda à noite? Ah, tá. Sei. Pronto. Ela sempre traz comida. Sim. Aí eu tive a ideia de nós trocarmos esses mamãos por alguma coisa que dê pra fazer tipo o aniversário da nossa mãe hoje. Mas será que ela vai ter? Vai, ela sempre tem. Agora vamos ter cuidado, porque se o dono tá fazendo aparecer... Vai dar ruim. É, coloca a gente pra fora, né? Sim. Vamos logo. Vamos. Vamos. Já ficou nem com medo já. Oi, moça. Oi, boa noite. Boa noite. Oi, boa noite. Tudo bom? Posso me dar uma vez? Eu sou aquele rapaz lá que a senhora deu o resto de comida naquele dia. Lembro-se de você. Eu tava passando, né? A senhora me chamou. A senhora era um monte de gente. A senhora falou pra mim que... Sabe que trai os vigilantes aqui da fazenda do Sr. Carlos? É, verdade. Sou eu mesma. Eu queria fazer uma troca com a senhora. Como assim uma troca? Oi. Hoje, a nossa mãe, né? Ah. Tá completando um ano. E nós não tem nada pra dar ela ser de bom. E eu... Naquele dia, a senhora me deu comida. Tava muito gostosa daquela comida. Eu queria saber se a senhora pode fazer uma troca com a gente. Se tem comida, nós dessemos uma mão aqui pra senhora. E a senhora nos dá comida pra dar a nossa mãe. Porque lá só tem peixe seco com macaxeira. É muito bom. Só que aí você quer fazer algo diferente hoje. Olha, sobra aqui alguns pães. Um pedacinho de mortadela. Top, top, top. É bom. Ó, tá aqui. Moça, eu confio em você. Agora eu só quero conferir, viu? Não, pode olhar. Não dá uma mão agora não, viu? Eita, Eric. Gás boa. Tudo ok. Dá a mão pra ela. Olha, mas vamos fazer o seguinte. Eu quero ir também nessa festa. Será que vocês me levam? Não é festa não, amor. É um aniversáriozinho. Não, mas não importa. Vocês me levam lá? Ô, moça, é que ela é assim, muito simples. Eu não ligo pra isso. Mas não tem bolo lá. O bolo vai ter isso aqui, ó. Não, não se preocupe com isso. E vamos levar os mamões também, né? De certeza, moça. Tem um. Eu posso ir com vocês? Sim, pode. Eu deixei aqui. Mamãe vai gostar da visita, né? A gente vai passar e ela é de Bonha. Ela é madame. Vamos lá? Ah, mas ela não liga não, ela disse. É, não ligo não. Por isso mesmo. Ô, moça. Tem certeza que você quer entrar aqui? Tenho sim. Mas ela quer tão simples. Anda logo, irmão. Ela não liga pra isso, não. Não, eu não ligo pra isso. Fico até emocionado. Também tem uma pessoa importante aqui hoje. Mãinha. Oi, meu filho. Você tá assistindo, hein? Eita, lembrei. Sem, tá ruim. Sem nada não. Você sempre fazendo graça, né, Eric? Não tá sempre pegada à TV. Mãinha, essa aqui, eu não sei o nome dela, não. Mas ela é uma pessoa que tem um coração bom. Assim como a senhora. E ela nos deu isso aqui. Na verdade, foi uma troca, né? Só que ela devolveu, mamão. Então, a mesma coisa dela ter dado isso aqui. Eu queria muito, mesmo, junto com a Geise, fazer um aniversário bem bonito. Bem top com aqueles bolões que passam na televisão. Só que não tem o que acontecer. Aí, o seu aniversário vai ser com um delicioso pão. E só porque é o seu aniversário hoje, sai com meus dois. E com mortadela amanhã. A gente pode bater um parabéns, pessoal. Parabéns pra você, nessa bata querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mãinha, faça um desejo. Eu pedido que eu quero ficar com vocês. Mas você já tem, viu? Oi, moça, muito obrigado, viu? Pelo espanho e pela mortadela, viu? Não se preocupe. Minha senhora, como é seu nome? Meu nome... Pode falar. Meu nome é Cida. É, só que... Com licença aqui, viu? Olha, tá suja aqui, viu? Minha parede. Ai, meu Deus. Tá suja, sabe? Prazer. Eu me chamo Andressa. Olha, eu fiquei muito emocionada aqui com vocês. Eu perdi minha mãe. Tá com um ano já. Foi no último aniversário dela. A gente preparou tudo. E ela passou mal de repente. E foi morar com o papai do céu. Eu sinto muito. Obrigada. Olha... Você não tem uma mãe assim como a minha? Não, não tem. Eu bem queria eu ter uma minha ainda. Se quiser se tem pra achar, é pra achar. Agora, só que ela é só nossa, viu? Dona Cida. Olha, amanhã eu vou trazer um bolo. Salgados. Tudo que a senhora tem direito. Viu? É mesmo, moça? É mesmo, moço. Olha, me responda uma coisa. Por que você não trabalha? Não tem emprego? Não, moça. Aqui é muito difícil as coisas, sabe? Não tem emprego. Eu juro pra você que eu procuro. Mas não tem. E quando eu encontro, é pra limpar mato, moça. Em cima de 20 reais, não dá com nada. Mas é o seu trabalho. Muito difícil, né? Mas mesmo assim, eu vou arrumar um emprego pra você. Sério, moça? Sério. De que? E aí, moço? Você vai trabalhar na minha turma de vigilante, lá na fazenda do seu Carlos. Você aceita? Sim, mas o seu Carlos gosta de mim não, né, fazendeiro? Não, não se preocupe com isso. É o jeito dele mesmo. Você tá contratado. É mesmo? Você tem documento? Sim, temos. Muito bem. Leve pra minha mãe, lá na fazenda? Eu começo quando trabalhar lá? Amanhã mesmo. Assim que levar o documento? Aham. E eu vou trazer, tá? O bolo, os salgados e uma televisão nova. É mesmo? Olha, mamãe. E você, faz o que, moça? Ah, eu não faço nada. Eu só ajudo minha mãe. Como é seu nome? Meu nome é Geise. Prazer, Geise. Olha, você quer trabalhar comigo também? Claro, eu quero sim. Só pra me fazer companhia. De quê? Eu te pago bem. Pra você ficar me fazendo companhia no carro. Sério? Aham. Nossa, eu vou sim. Começo quando? Amanhã também. Olha só, irmão. Olha, foi um prazer conhecer vocês. Mas infelizmente... Ô moça, então, tipo, hoje é a comemoraçãozinha, mas amanhã você vai trazer bolo mesmo, de verdade. Ah, eu vou sim. Olha, foi um prazer conhecer vocês. Só que agora eu tenho que ir, porque eu tenho que voltar pra casa, onde eu moro é um pouco longe. Moça, você é um anjo. Nada, meu amor. Ó, eu vou embora, mas amanhã eu volto, eu estarei aqui, você vai comigo lá na fazenda e você também, tá? Obrigada, prazer conhecer vocês. Tá vendo, minha mãe. Me dê um abraço. Oi. E o seu nome? Desculpa, que tava suja aqui, eu peguei um pedacinho. Seu nome? É Eric. Prazer, viu, Eric? Foi um prazer conhecer vocês. Gente, tchau, viu? Fiquem com Deus. Tá vendo? Fomos empregados. Agora eu vou dar uma vida melhor, vigilante, manhã. E eu vou ser a ajudante dela, mãe. Vamos comer, né, nossa comemoração, né, Geisa? Eu vou dividir com você só porque você foi bonzinho. Não, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o que é certo, né? Pra sair. Mãe, hoje é seu aniversário. Ah, mãe. Os mamãos também é todo seu. Vai estar verde. Eita. Olha, desculpa. Esse aqui é pra senhora. Esse aqui é pra Geisa. Eu fico com esse pedaço aqui, né? É. É, pessoal. A humildade te leva a tanto canto, você nem imagina. Hoje, por exemplo. No filme de hoje, retratamos a humildade dona Cida junto com seus filhos. E você pode ser feliz, sim, com um pouco. Às vezes, você é feliz e não sabe. Vê só, viu, Geisa? Tem pessoas que, quanto mais tem, é mais feliz. Ou seja, ele nunca vai ser feliz de verdade. Porque sempre vai querer algo a mais. E sempre vai querer, sempre vai existir algo a mais que as pessoas querem. Com certeza. Então ele vai ser feliz com aquilo que tem. Você consegue ser feliz com um pedaço de pão e com uma mão verde, por exemplo. Já aqui não, pessoal. A nossa realidade é essa. Hoje eu moro na cidade, numa casa alugada. Mas minha mãe mora aqui mesmo, nessa casinha de Itaipa. Um dia, obviamente, a gente vai tirar a nossa mãe daqui. Um dia a gente vai dar uma vida melhor a ela. Mas enquanto esse dia não chega, a gente vai ficando feliz com o que a gente tem. Exatamente. Talvez não comemos caviar. E nem peixada na beira do mar. Mas nós comemos o melhor que nós temos. É o alimento aqui em casa. Talvez seja um pão, uma bolacha seco, um peixe seco. Mas é o nosso melhor. Então o nosso melhor nos satisfa e nos deixa a gente feliz. É isso, Geisa. Eu não sinto falta de nada. E a Sarah, né? A Sarah é feliz aqui? Sou feliz aqui, foi. A Sarah lutou muito pra estar aqui, não foi? Foi. Trabalhei muito. A Sarah já cortou cana. Cortei cana, adubei cana, aprantei capim. Pra hoje eu estar aqui. Pois é, pessoal. Eu quero agradecer muito você que está seguindo nosso trabalho. Está acreditando em nosso trabalho. Fico muito feliz. Nosso canal está crescendo. Somos uma família de 243 mil e um canal. Temos outros canais. E muito obrigado. Pessoal, sempre é um prazer gravar pra vocês. É isso, Geisa. Exatamente, estou aqui na luta. Agora, uma observação. Eu comendo e tem um cara me olhando. É. Ele não é ator, pessoal. Mas ele está atuando muito bem, olhando pra mim. Está piando tu, pô. Entendeu? Vocês sabem como se chama os cachorros que moram lá no Ceará, onde é muito quente? Vou te responder. Cachorro quente. Exatamente, hot dog. Por que ela está sorrindo? Outra coisa. Ela só sabe por que a cor verde usa óculos. Não. Para ver de perto. Outra piada, outra piada, viu? Vem lá, cara. Ela só está em uma casa e eu vou bater na porta. Eu vou falar quem é, tá bom? Toque, toque. Quem é? Eu. Está nada a ver, né? Não, olha. Faz de graça, tá bom. Olha, outra coisa, outra coisa. Calma, viu aí, Elza? Veja só, mano. E o vermelho? Ela só sabe o que acontece. Se eu pegar uma pedra bem brilhante e jogar num rio bem negro, bem escuro. Não. Ela afunda. Nada, declara. Ah, não é, não. Alô, Whindersson. Contrata nós para um show de stand-up, né? É. Cadê? Cadê? Olha, se você me contratar, eu estou aceitando. Valeu, pessoal. Tchau. Beijo. Amo vocês.